Oi nossa, hoje a tarde vai ter um futebol, a galera que gosta de futebol está convidada. Mas não esqueça da oração, porque sabemos que o segredo da nossa vitória é buscar a presença do Senhor. Está terminado em nome de Jesus, e dê um abraço ao seu irmão. Oi, uma graça, a gente queria falar uma coisinha com você, é que, sabe, a gente está sentindo falta do Caio, tem dias que ele não cabe na igreja, sabe, a gente fica assim, meio preocupada, sabe, como é que ele está? Não é assim, o Caio, realmente, eu estou desanimado, eu estou sempre chamando ele para vir à igreja, só que, ele não sabe como que é, né, Deus deu tempo dele, não deu o nosso tempo. Mas, eu creio que se vocês fizeram uma visita a ele, com certeza ele vai sentir muito desfeita, a gente vai ficar muito feliz com isso. A gente vai estar orando por ele, o Há da Norte, e avisa ele, quando a tarde tem uma futebol de lá para a galera, se ele quiser aparecer lá, pode olhar para a gente, Mante Deus. Ah, que bom, não vou ver se não, não vou ver se não, não vou ver se não. Parceria, parceria, parceria. Parceria, parceria. Parceria, parceria. Obrigado, senhor. Obrigado. Ah, sim, você está esperando o meu Deus. Obrigado, senhor. Que alegria, meu Deus. Olá, mãe. Oi, filho. Que bom. E aí? Onde é que você pode? Onde é que você pode? Onde é que você pode? Ah, mãe, eu tive na balada. Eu também tinha na balada. Tá bom? Gente. Não gostei muito. Tá bom? Olha, eu também tinha na igreja. E vocês estão na igreja muito com você. Estão sentindo uma falta. E está convidando você para ir lá hoje, na noite, dar uma visita de igreja e tudo. Ah, mas a gente não está convidando a igreja, não. Que isso? Não está afim. Você gostava muito antes de ir à igreja, fazia parte de um morro e tudo. E agora não tem aí. Vai dar uma visita para eles. Eles vão gostar muito. Ah, mãe. Eu gosto da balada e estou afim de pé aqui agora. Então tá. Mas eles convidaram você para uma paladinha hoje à noite. Você fez futebol e você faz questão de sua presença. Eu vou no meu quarto. Sim, vai sim. Vai lá. Ah, a propósito, mãe. Minha carteira. A senhora vira. Não, não fiz sua carteira, não. A última vez que eu vim estava naquela bagunça lá do seu quarto. Vai lá e procura. Com certeza você vai achar. Se vira nos pinta e acha lá. Tá bom. A gente é só fome. Exato, você entende. Tá bem, mãe. Obrigado, obrigada. A comunidade está com uma porta para uma palestra dela. Minha noite da vida, o tempo me batizei Dentro dela, alguns fotos amareladas Velhos amigos, pessoas que ficaram pra trás Que são daqui, daqueles momentos Que vontade de voltar o tempo Ó meu Deus, o que foi que eu fiz? Não devia ter Te deixado Hoje eu sei, meu lugar é aqui Junto dos Teus braços Eu perdi aquele brilho dos olhos E era aquecido pela chama do primeiro amor Mas eu sei que o Teu amor não voltará E eu preciso ser restaurado pelo Teu perdão Que saudade daqueles momentos Que saudade daqueles momentos Que saudade daqueles momentos Hoje eu sei, meu lugar é aqui Junto dos Teus braços Que saudade das teus Naqueles momentos, que vontade De volta ao tempo Oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Não devia ter de pensar em mim Hoje eu sei que o meu cara é a vida Junto nos seus braços Oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Não devia ter de pensar em mim Hoje eu sei que o meu cara é a vida Junto nos seus braços O que foi que eu fiz? 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 Diga em mim, ó Deus, diga em mim, ó Deus, coração puro Me renova, me renova, o Espírito me dá pra ver Não medite nós, meu Espírito Não medite nós, meu Espírito Quero aprender com os meus dedos E não mais com medo Sei que não vai ser tão fácil O mais difícil é continuar doer Não medite nós, meu Espírito Não medite nós, meu Espírito Não medite nós, meu Espírito E não medite nós, meu Espírito Diga em mim, ó Deus, diga em mim, ó Deus, coração puro Me renova, me renova, o Espírito me dá pra ver Não medite nós, meu Espírito Não medite nós, meu Espírito Quero aprender com os meus dedos Quero aprender com os meus dedos O mais difícil é continuar doer E viver no mesmo desprezo E ficar pra trás Eu quero ser 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 O eu quero ser Eu quero ser E não mais cometemos Sei que não vai ser tão fácil Mais difícil é contigo a doer E viver o mesmo que eu tenho E ficar pra dar Eu quero ser Eu quero ser Móveis e o mundo, o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser Móveis e o mundo, o coração de Deus Aleluia Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus nesta noite Eu quero ser Aleluia Aleluia Aleluia